Porque assim, eu discutei Ironbaker pela primeira vez, em 1982, por aí, e eu vim conhecer o vagão porque ele tinha uma banda de rock, Marlanos, e a gente se aproximou por conta da banda de rock. Ah, é ruim? Não. Muito pelo contrário. Hoje, eu sou uma militância social, eu tive a militância política, fiquei afastado dez anos à militância política, me dediquei a concaus, que é a Justiça dos Direitos Humanos, que foi uma coisa bem legal, assim, tinha conhecimento nacional, sabe? A gente chegava no Brasil afora, o pessoal respeitava a gente pelo trabalho, a gente estava aqui, relaxava, né? Hoje, vou ter militância política, mas com outra história, mas o princípio da coisa é o seguinte, a gente se aproximou por conta de música. Eu comecei a militar, comecei a entender que é o mundo, escutando a música, então eu me engano, depois das bandas, as bandas brasileiras, a gente passou por anos, os outros, e fui me formando como gente, porque na década de 80, de uma baixada, para você ter acesso a uma informação, não tinha internet, gente. Você, para ler um livro, era caro, a sua família não podia pagar livros. Outra, você tinha uma imprensa que era censurada, apesar da censura em 85, em 86, já está fora de ditadura, quem estudou na história aqui, o período da ditadura feminilitar, você não tinha facilidade, hoje você tem uma dúvida, você vai se telefone, quer dizer, você está na outra dúvida. O que eu fazia? Eu juntava as mesmasinhas, pegava o ônibus de 200 mil, porque não tinha uma direta aqui, pegava o ônibus de 200 mil, ia lá no Arquivo Nacional, ia lá no... E aí, por exemplo, lá na música Tônei, que eu falei, disse, Boi Códio, o que é isso? O que é Boi Códio? É o que eu fiz na cultura da história humanitária, descobri-se na música, fiquei curioso, fui lá. E aí a gente começou a fazer uma coisa chamada Fanzinha, alguém sabe o que é? Sabe o que é Fanzinha? Sabe quem? Não sei não. Fanzinha é o seguinte, na época que você não tinha uma imprensa, Fanzinha, coisa da década de 60 e tal, você montava uma folha, né, com reportagem, você fazendo uma reportagem da fotografada, agiria até com miliógrafo, que você não deve saber o que é. Alguém sabe de miliógrafo? Não, só pode, só pode, não, só pode falar. O miliógrafo era uma maquininha em que você botava lá um papel carbono, né, com álcool e ficava girando em cada copo. Mas eu dizia que eu fazia, eu fazia, eu fazia Fanzinha, é, a Xerox, né, fazia, montava em casa, teografava, pegava, reportava em lista, e era uma época que você não tinha acesso a nada. E a gente que era da bachada, e não tinha grana, e era de família pobre, tinha menos acesso ainda. Então, hoje, vocês são extremamente privilegiados. Qualquer dúvida, uma coisa que o vagão, por exemplo, o que o vagão faz na década, por exemplo, de 80 ou 90, seria praticamente impossível você produzir o que ele produz hoje. Então, assim, a gente fala que tem que tomar muito cuidado com a informação farta, a farsa da informação farta, que às vezes você tem tanta informação, tanta liberdade, e não sabe o que fazer com isso. Eu já fiz umas palestras sobre redes sociais, e assim, as redes sociais são coisas fantásticas, e a gente já perde tempo batendo um pouco com o coleguinha na rede social. E você pega uma situação de violência, você compartilha milhares de vezes. Aí, às vezes, uma coisa muito boa, na nossa área, por exemplo, na nossa região, você não compartilha, você sequer curte. Eu, há pouco tempo, era um dia até muito difícil para mim, um quarta-feira cinza, um calor monstruoso, não sei se isso é, né, quarta-feira do santo passado agora, fui para a Trianópolis, estava sozinha, e tem uma cachoeira ali em Trianópolis, que, nesse dia, ela é muito bonita, mas como tinha chovido muito, estava um sol muito forte, estava linda a cachoeira, estava uma coisa que parecia de filme, realmente. Aí eu filmei essa cachoeira, né, até mandei uma mensagem para o meu filho no dia, e botei menos de mil pessoas viram pela liga. Mas aí eu comparei com casos de, aí vou falar, né, de assassinatos de joias aqui perto, no Buraco do Boio, milhares de pessoas compartilhando. Eu acho que a gente tem que pensar na dúvida e valorizar, entendeu? A valorizar o que o colega faz. As coisas mais simples têm, às vezes, um valor muito mais relevante do que as grandes obras. A gente deu palestra, por exemplo, uma vez aqui no Cefete, a gente participou também do movimento, foi um pouquinho antes que eu conheci o vagão. Um pouquinho antes, um ano antes, um ano depois. Um ano antes, um ano antes, em 99, em 99, a gente se aproximou mais de 2000. Eu produzi a Ilus Rock, que era o nosso de rock, e aí, por conta disso, a gente se aproximou e fazia um jornal, que era o fanzine que eu fazia, né, porque não sabe o fanzine que eu falei, essa coisa xerocada e tal, virou jornal, porque dava tecnologia que você conseguia fazer. E aí houve um movimento, porque ele colégio ali, porque ele estava fechado, se eu não me engano, há 18 anos, faltava colocar a lâmpada, o Cefete ali. O Cefete só me gera, né, sabe? 18 anos fechado, faltava praticamente colocar a lâmpada lá. Aí houve um movimento de vários, vários, que teve políticos, movimentos sociais, igrejas, que fizeram um movimento, cobraram do ministro, quatro, cinco anos depois, foi inaugurado o Cefete. É um patrimônio fantástico que vocês têm. Aí eu estou fazendo uma palestra lá, e perguntei assim, fala uma coisa de bom que vocês têm aqui. A pessoa fala, aqui não tem nada de bom. Aqui não, não sei o quê. Ela fala assim, olha para baixo. A pessoa olha para baixo. A gente tem de bom aqui. Vocês estão em uma escola federal, que vocês tiveram que fazer uma disputa para entrar, que vocês estão perto de casa. Então valorizem isso. Vários amigos meus na década de 80, não terminaram a universidade, porque não dava para ir no Rio, não dava para pagar a passagem. Se é caro hoje, imagina na época. Ou pagavam a passagem ou comiam. Muitas vezes iam e não comiam, para poder estudar na UF, na UERJ. Hoje, nós temos uma universidade no Afro-Sul, teve um movimento que um monte de gente participou, não só eu, não existe luta em que uma pessoa só apreta a frente. A luta para todo mundo só existe quando a gente consegue fazer coletivo. Somente cristão, a gente são estruturantes com a questão da educação. O que o vagão está fazendo aqui é uma revolução. Eu, quando tinha que dizer anos de idade, eu queria fazer a grande revolução, porque, teologicamente, eu era um cara de esquerda, ia lá, lia os livros e escutava música punk. Hoje, a gente faz uma revolução por dia e conhece várias pessoas que, como o vagão está fazendo agora aqui, está fazendo uma revolução por dia. Entendeu? Então, acho assim, a gente valorizar nossas coisas, a gente, em vez, esquece de valorizar e só pensa numa coisa ruim. Os carotos do CFET, o Vinheta, o CFET, por exemplo, não reconheceram de onde estavam. E aí, eu falei, olha, vocês estão aqui no equipamento público, gratuito, perto da casa de vocês, que vai dar uma formação para vocês para disputar o mercado de trabalho, uma posição melhor, de igualar. Antigamente, não era só quem tinha, morava em águas mas privilegiadas. Aí, eu falei assim, fala mais uma coisa, a pessoa mora pela janela, a pessoa olhou pela janela, mas o que tem? O que tem aí? Ah, tiguá. Não, tiguá não. Reserva teológica do tiguá, patrimônio da humanidade, reconhecido pelo texto. A gente esquece das coisas boas que a gente tem. Em detalhe, nós que somos da Baixada Fluminense, a gente tem, todos os dias, pela imprensa, uns 20 calabocas, uns 30 fica aí, entendeu? Uns 50, não estou te vendo, uns 100 vai para baixo do tapete. se a gente deixar, nos convence que a música que o Vagão faz, o trabalho que o Vagão faz aqui, é menos relevante do que quem está fazendo no Coréio São Pedro. Porque é um padrão caríssimo. porque a gente é muito mal educado. Nós, todos nós, todas as gerações diferentes, somos muito mal educados. Então, acho que a primeira coisa que a gente queria dividir com vocês aqui, não é nenhuma história de vida heróica, nem enfrentamentos, como ele falou que são de milícia, de grupos de extermínio, em que a gente se mobilizou com um familiar de risco de violência. Graças a Deus, eu nunca pedi um familiar, mas, por algum motivo, eu me sinto a obrigação de agitar, de acompanhar pelas pessoas, como foi o caso da Chacena da Baixada, a Rio Santo, a Via Show, o caso do Elton Traes, o caso do Igor, do Rafael aqui, no Corumbar, por um tempo, dois anos atrás, se lembram disso. por aquelas painelhas, meu amigo, ele escutava música comigo, quando foi ver, o cara foi o filho dele. O caso da discussão de relém, que agora, em abril, cada situação de violência dessa tem uma motivação. E a melhor maneira de a gente enfrentar é nós nos enxergarmos. Tem uma música punk, do Collier, que eu adoro, chamada Águia Filhote. Fão sério. E ela não é punk porrada, não. Sabe? Ela é uma musiquinha. Até a gente fez homenagem ao gás que faleceu, doença e tal. Se você não se olhar para o espelho, sempre vai ter um vulto por trás. Se você não se enxergar, se você não se reconhecer na sua previdência, na sua capacidade, sempre vai ter um vulto por trás para dizer que você é menos importante. Então, eu acho que o princípio que a gente tem que dividir com vocês aqui, que é o que eu queria depois juntar um pouquinho com vocês, é esse aqui. Nós, aí, que é um tema que a gente tem adotado agora na Câmara Política, eu sou mais um nessa rede. Então, essa coisa de nos igualarmos ao outro e transformarmos a sociedade em uma sociedade mais igual tem que ser uma tarefa nossa desde agora. Não por uma questão moral, não. É porque vai ser melhor para a gente. Não vai ser melhor para o outro, não. Vai ser muito melhor para a gente. Entendeu? Então, eu queria só assim, desculpa eu estendi, mas eu queria escutar um pouquinho vocês. Eu peguei o bom de andando, não sei nem qual é o que é o meu direito, mas eu só queria dividir um pouquinho essas vivências todas que a gente teve e dizer que você sente todas as vivências são relevantes. Mesmo quem tem aqui, não sei, qual a média de idade aqui? 17, 16 anos de idade? A história de vocês já é importante. A história que vocês fazem já é importante. Entendeu? Então, é isso que eu queria depois apoiar. para te apoiar, para te apoiar, para te apoiar. Falou. Obrigado, gente. Primeiro, em relação ao medo. Primeiro, em relação ao medo. Tem muito medo. A gente já sofreu ameaça que está em o Estado. Porque a gente tem que usar várias ameaças, e até a política, não é? Já foi com o Geórcio, bem seguido, por conta da briga do arquivo sanitário, nós fomos contrários a implantação do arquivo para te apoiar o sanitário aqui, participou em um movimento. E depois diram que eles se conectam muitos filhos, também se publicaram com a CNT. Nem a CNT eles respeitavam. Chegamos juntos, a CNT, a reportagem. Foi. Foi. Ainda não é o pedido, o pedido, o valor da corrida está ali, o círculo caramado, tomou uma corrida aí, corrida... Tem duas vezes a história de segurança pública, exatamente, aos grupos de termínio. Então, você tem que ter um grupo, nós, que nem que nós não conseguimos lutar, eu acho que é muito... Vai voltar a se instituir lá, a gente designação. é mais poderoso que a gente faz o apoio mesmo, que a gente acolhe as pessoas. E a questão da justiça, na verdade, amadureceu muito. Os autores da chacena da bachada, todos os quadros que estavam no carro, pegaram mais de 100 anos de cadeia. Entendeu? Então, você tem um índice... Ah, eu vou falar um carro recente agora, que eu falei, dos jogos lá de Costa Vargas. Não é? Foi? É, não tem ideia de Costa Vargas. Alguém lembra do caso que foi? Qual foi o caso? Fala aí, gente. Qual foi o caso de Costa Vargas? Para aí, não tem caso. Por favor. Fala, vou te falar antes. Por favor. Foram cinco jovens que foram curtilados com vagas, não me recordo, não me vestidos. Eu vou te responder até só um minutinho. É... Pela Polícia Administrativa. Aí, assim, uma vez eu falo-se publicamente. Uma vez eu falo, um delegado, um palhaço que eu disse, de exemplo. Eu lamentei pelas nove famílias. Como lamentei pelas nove famílias? Quer dizer, eu fico com aquelas vítimas e pelas famílias dos policiais. E se você tirar a fada do policial, porém, a infelibilidade dele perdeu aquele jovem que ele matou. Ele foi empurrado com a falsa guerra. O Estado finge que eu tenho responsabilidade sobre a irresponsabilidade do policial. E ele é empurrado para isso. Tem que matar o outro. Tem que matar o jovem que é meu, que é inimigo, que é alemão. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Todos os quatro... As comunidades, os bairros que vão integrados, vão integrar a família deles. É uma tragédia de conquista. É uma tragédia que todos nós, nesse lado aqui, só morrem pobres. Não tem lado nessa guerra. Podendo, eu tenho. Eu só aprendi um pouquinho. Que maneira a gente... Tem um cara que me espera a cultura. Ele falou uma coisa que eu achei fantástica. É a diferença entre o erotismo e pornografia. Acho que a maioria sabe qual é a diferença entre o erotismo e a pornografia. Né? Acho que a maioria sabe. Ou você faz de maneira explícita, ou você vai conduzindo a finalidade a mesma, né? Vamos dizer assim. Hoje eu uso pelo erotismo. Hoje a gente vai conduzindo de maneira... Porque o enfrentamento direto não dá. Hoje, tem colegas que fazem o enfrentamento direto, mas não tem que dar apoio para iniciar isso. A filha só pode ir, você é onde eu teria o resultado seguido por policiais. Ele concluiu. Tinha que fazer? Alguém tinha que fazer? Sim. Entendeu? Então, eu tenho medo. Eu tenho medo o tempo todo. Eu tenho medo o tempo todo. Eu tenho medo que eu vim entender todo o meu filho. Para os meus amigos. Entendeu? Agora, é... Não diria o rapaz, né? É... Pai sem voz. Pai sem voz. Pai sem voz. Como é que é? Pai sem voz. 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 Se a gente não se posicionar, acaba, como a mãe da chacina, uma das mães da chacina, a Luciane Silva falou, ah, eu sempre vi isso acontecendo com os outros e nunca comigo. Ah, um dia aconteceu comigo. Então, as pessoas falam do começo aqui. Se a gente não se importar com o outro, sabe? É... Acaba um dia isso matando a nossa porta. Então, a responsabilidade nossa... Pode ser até acontecimento egoísta. Não. Eu tenho que cuidar do outro que eu poderia me preservar. Você está isento de uma violência. Eu me envolvi por isso, te falando. Não sei por quê. Porque, assim, eu vi uma família desestruturada, também, com vários problemas. É... Não sei saber, assim, eu tenho três vezes que fiz minha mãe. Ela foi atropelada na esquina da minha casa. A casa dela. Ele faleceu agora aqui na feira passada. É... Meu pai tinha dez anos. Mas nunca houve uma estrutura... Elas não tiveram a formação. Uma formação que talvez os pais de vocês hoje tenham para dar uma cultura melhor para vocês. Não digo uma cultura erudita. Não. Eu digo uma cultura de entendimento de mundo. Até porque o mundo mudou. Hoje, você tem vários canais. Hoje, você tem internet. Então, o que que aconteceu? Eu, na verdade, me envolvi em casa da música. Porque eu era um excluído. Então, eu virei de todas as fases. Anarquista, satanista, punk, metalheiro, red maker. Todas as fases do adolescente tem. Né? Só que daqui dali, foi a minha formação. Foi a minha formação. Depois, eu fui cuidar da vida. Foi de ter empresa. Depois, eu entrei para a política partidária. Eu fui por quase 20 anos militante do PT. Por conta do PT. Tinha um outro segmento. Um outro entendimento de sociedade. Que a gente lamenta que perdeu. Lamenta muito que perdeu. Né? Eu saí do PT em 2005. Eu trabalhei como assessor na Secretaria Legislativa. Por conta do que o Palavra me conheceu. Né? Depois, trabalhei na diocese do África ao Sul. Na... O centro de direitos manda a diocese. Mas, na verdade, eu estava ligado. Eu estava ligado para o Palavra americano de Direitos Humanos. É. E aí, por exemplo, eu queria ver essa história de Direitos Humanos. Porque eu tinha dois anos. Depois, eu trabalhei em Brasília. Eu trabalhei dois anos. Um ano chefe da Direita do Universitado. Que era diplomata em Brasília. E aí, a gente estava chegando com a lista partidária. E aí, a gente teve dedicário a uma chacina. Foi uma coisa que deixou muito comigo. A gente não criou o Palavra brasileiro, mas foi algo que deixou muito comigo. E aí, a gente, como os caras partidárias, organizou com calma que era uma ONG de Direitos Humanos. Que era um conceito da cultura de Direitos. E eu ouvi falar uma coisa assim. Ah, ali é uma cultura de violência. A nossa ideia era... Ah, ali pode bater. É uma cultura de violência. Era uma cultura de Direitos. Que Direitos fosse uma coisa que não precisa empoderar para eles. Não. Não. Eu tenho que ser. Eu posso me parar na porta do... Vamos, porque eu soube. Eu não posso ser que o meu namorado fale a quem está na sala, porque eu morro a quem está na sala. Eu posso te chamar de isso. Eu tenho que indignar-me diante de qualquer tipo. Porque eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. É um conceito que a gente pensou e pensou o nosso todo. Entendeu? Eu quando trabalhei 2 anos presentar em mim com esse livro musical espiritual. Eu ocupava um pólo. Escreveu um livro... Ita Torá. Precerveu vários livros sobre segurança pública, muito Maintenant. Foi ссылadia na parte da masters pública. nesta época, depois, foi a época em que podíamos mostrar sobre o que era segurança pública e como transformar segurança pública como uma coisa digital e como nós podemos demonstrar. Porque antes era com a minha vida, eu também era com a terra. Entendeu? Aí, eu entendi que o Ximã está ali, muito cruel, e que o Ximã não foi mais assim. Entendeu? Então, eu não sei dizer a motivação que me levou, por exemplo, de qualquer forma, eu não teria que familiar com a violência. Entendeu? É... O que leva aí? O que leva aí? Ah... Não tem ideia. Não tem ideia. Outra coisa. Não tem... É... Ah, o cara não foi uma outra, não foi mais dinheiro, tem muitos familiares, e eles estão vivendo desatados, tem um currículo. Tem um currículo, 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 Sabe por quê? Porque, os anos tão básicos que vai passando, só vai fazendo a violência. Entendeu? Em muitos casos de violência, eu só vou multiplicar assim, antigamente. Só que um ano depois. Entendeu? Porque depois de um ano, dois anos, três anos, eu não lembro. A chacena da violência do Santa, tem ideia de dar um negócio de igreja, o papai do Bet, o Patrício, o papai do Rio Renatinho. O Patrício era professora, ele tinha dois colegas, sofreu horrores, horrores, sabe? do Patrício. E aí, todo mundo era puxado, não tinha que fazer puxar, ela tinha que fazer uma puxada, ela tinha que fazer uma puxada, ela tinha que fazer uma puxada, inteligência, ela pegava, não, a gente está desculpando, a gente está desculpando, o que é isso? Mas, isso é um artigo, você pega todos os restores, muito, 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 que tiveram um relevante na sociedade, na história, fica na catena, fica na catena, fica na catena, mas, quando for criticado, alguma coisa errada, está rolando, tem que falar assim, porra, o Bagão, o Bagão tocou mal, está focando, está entendendo? Pô, a banda do Bagão, o 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 Bagão, tá trabalhando, o Bagão, o Bagão, o Bagão, esta novas comuns, entendeu? O cara que está aqui com vocês, estava lá no palco, a qual ele tava profissional, a depois de então pode começar também na NatTON escolheram o sport e fuzemos um encerramento da jornada de cultural de direito, não é? Um jogo, do Ragun, e o Bagão fica pra tocar lá, e chega pra tocar a fazer. Entendeu? e se ele vai levar... Como é que eu falei? Fala aí. ... 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 o pensamento é que eu passo no pau mesmo. Aí é o contrário, você é o contrário, entendeu? Quando tem uma situação que diz que o bicho está feitando, dói, sabe? Parte para dentro. Não é aí que eu tenho isso que eu tenho. É nas questões mundanas da vida. Quando a gente vai para a rua, a gente escolhe. Ou bota o combustível ou a gente escolhe. É normal, porque a gente ainda vem com esse negócio de ouro. E vem aqui, sabe? A pistaria de uma semana, por exemplo, pode ter as chuvas. A gente foi lá. Todos os colegas de partilho se avisaram de volta na infraestrutura. Até porque tinha o lindo do Haiti após o treinamento. Tinha um know-how, sabe? De atuas e tal. Mobilizaram caminhões e tal. E a gente foi lá levá-lo ocupado. Um ano e pouco depois, a ministra Maria do Rosário deu uma ordem no sistema de interesse. Com o carro do IET e o IET e o CDCH de Petrópolis fomos buscá-los sempre, os 191 desaparecidos. A gente está muito desligando. Tem um colegas de nós que dá 100 contratos para a gente explorar. E a gente passou de uma força tarefa para tentar organizar. E tem que a gente fazer o seguinte. Eu tenho uma foto, uma manifestação que tem uma avó. Eu tenho um filho de cinco anos. Eu estou assistindo essa foto e a gente pode ser hoje. Eu evito essa foto. Ela tem uma foto impressa de um TV no ano e pouco. Quando desapareceu, desapareceu, não apareceu mais. Esse homem que é o cerimonial despedido à morte. Assim, no mesmo caso, não tem desaparecimento de nós. Na mesma situação. Aí, a menina está dizendo assim. Não, ela fica fulana. Ela gosta de comer viújo, descontado. Ela gosta de comer franca. Ela concorda. Caramba! Toda vez que eu venho essa foto, eu entendo. Antes que eu venho aqui no mouse lá, eu vou pular essa foto. E a bota, dois anos depois, ainda que a gente for ficar neta, se veja no livro. Entendeu? É... Se for nada... E eu sou completamente competente com a gente. Por causa da sua filha, por exemplo, da... A filha, a indícita. Eu só queria saber que eu tenho uma foto de polígula, dos capitais. Quando eu desci do carro, eu falei... A gente tem que acabar de uma vez em distância. Eu estou falando com esse muro com vocês. Ela... Eu saí com o carro. Saí do carro com ela, com outro familiar também de queimados, que perdeu o irmão da chancina. Aí apareceu, apareceu na rua e tal. A pessoa caminhando lá, né? Aí a diocese, uma pessoa super reduzou. Aí eu... Posso falar pra ela? Eu não posso, né? Não tem problema. Mas sentiu merda. Porque assim... Que incompetente eu sou. Nossa! Falei coisa pior. Falei coisa pior. Não, porque... Porque... Parece assim... O que adianta? Sabe? É... É... O que adianta a gente fazer? É... 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 Mas eu estou te falando... Cara, o motivo... Não, eu não sei o motivo. Sabe? E outra coisa... Não espere reconhecimento do que você faz. Não espere. Espere críticos. Aí já tem que distrair isso. Entendeu? É... Não espere. Você pode pegar fazendo enfrentamento do inferno e tal. Quem vai dizer assim... Ah, dá uma boa notária em cima disso. Sabe? É... Só que assim... É... A gente tem que fazer alguma coisa nessa passagem. Não tem motivo de estar nessa vida sem fazer nada. É... Você sacou? Entendeu? Nem que seja a nossa rodinha de capoeira. Nossa roda de pagode. Nossa roda de peripa. Nosso futebol de manhã. Estou falando sério. A gente tem que fazer alguma coisa. Né? E eu acho que hoje com tecnologia e com acesso que vocês têm. Sabe? É... Vocês podem fazer muito mais. Entendeu? Vocês podem avançar muito mais na vida. Quem é que pretende fazer curso superior? Levanta a mão, por favor. Faculdade. 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 Adeus. Se fosse um tempo atrás, eu falaria assim... Eu quero, pelo menos em você. Vamos lá. Me desculpa. Eu quero, pelo menos em você. Muito obrigado. Eu quero... É... Eu... Não corre a tudo Tão bonito e brilhante É realmente o que Deus me adiu Sei que é feito e tudo Palavras repetidas Gostam de palavras Que nunca são dicas Quem disseram que você Estava chorando O que eu perdi Como te quero Já não me preocupo Se eu não sei o que Às vezes o que eu vejo Faz ninguém ver Eu sei que você sabe Faz isso sem querer Eu quero ver o que eu vou ser Obrigado Jovey 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 Jovey